E trancado no meu quarto e o coração sangrando Me avaliando os estragos que você me fez Caminho, mas não tenho rumo Até minha alma está perdida Como é que eu recomeço a vida que você deu fim? Eu sei que foi culpado em partes Mas cada vez que você parte É como se amou de um empate Parti sem meu peito Eu tento mudar, mas não mudo Ao invés de um dia eu me ludo A vida tem jeito pra tudo Só pra nós não tem mais jeito